Durante a quinta temporada de Antes dos 90 Dias, Aline e Caleb, aquela baixinha lá russa, né, com o jovem místico americano, simplesmente foram abduzidos no meio dos episódios, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Um belo dia, eles simplesmente sumiram e não voltaram mais pra temporada, deixando os fãs, né, sem saber que fim que levou esse casal aí, que se falava, né, teoricamente, há 13 anos. Como eu já tinha mencionado num vídeo aqui sobre curiosidades, né, sobre essa temporada aí, a Aline, ela foi demitida por causa, né, de algumas postagens racistas que recuperaram lá da conta antiga dela no Facebook, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos, assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba Y News Oficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Em janeiro de 2022, os segmores, né, os fãs de 90 dias pra casar, trouxeram à torna uma série de postagens da Alina, de cunho racista e até também bem preconceituoso, né, um deles, de 2014, a Alina contava feliz da vida que ela tinha sido convidada pra uma festa de negros, né, isso lá na Rússia. Na descrição do evento, a Alina, ela explicou que o tema era Fique Invisível de Noite, e que vai ter música de negros e roupas típicas também, né, além de tudo isso, quem tivesse fantasiado de gangsta pagaria mais barato também. Numa outra postagem, que o negócio fica pior, ela conta que o Hugh Grant também é o grande crush da vida dela, mas que pelo fato dele ser casado com uma asiática, ele teria filhos asiáticos, querendo dizer que isso seria uma coisa ruim, né, o Hugh Grant, ele namorou mesmo a atriz Tingland Hung, nunca foi casado com ela, mas realmente tem filhos juntos, né, um menino e uma menina. Hugh Grant, pra quem sabe, é um ator, né, um ator bem famoso da Inglaterra. Tem uma postagem também dela lá no Instagram com uma bandana na cabeça dizendo que ela era gangsta, e aí outra dela também, em trajes típicos indianos, com a legenda, abre aspas, me casei hoje e me tornei a esposa número 134. Qual o impacto aí dessas postagens, né, em todas as redes sociais? O TLC, ele agiu bem rápido e resolveu que simplesmente tiraria a Alina de cena. Então, numa nota enviada ali a alguns portais, o canal foi bem breve ao explicar essa decisão, abre aspas. O TLC parou de gravar a Alina depois das recentes descobertas de declarações antigas delas nas redes sociais. Ela não aparece, ela não aparecerá no Confissões, nem em nenhuma temporada futura. A partir do próximo mês, ela já não aparecerá mais em antes dos 90 dias. O TLC não tolera discriminação ou racismo de maneira nenhuma, fecha aspas. Como o programa, ele é justamente sobre, né, fala exatamente sobre diversidade cultural, realmente o melhor a se fazer até então seria excluir uma pessoa dessas. Mas a verdade é que tudo isso poderia ter sido evitado também se eles fossem um pouco mais criteriosos, né, ali na hora de escolher o elenco do programa. Tem uns participantes, inclusive, que eles juram de pé junto que o canal olha assim, né, o histórico criminal da pessoa. Mas, como que eles deixaram passar a história do Jeffrey, tenta tatuada, né, ele pegou 18 anos, gente, de cadeia por ter agredido uma mulher pouquíssimo tempo antes de começar a gravar pro programa. E ainda assim, ele apareceu na temporada inteira, né, não foi que nem a Alina. E a Alina chegou a tentar se explicar também, ali nas redes sociais, né, com aquele clássico, Ai, quem me conhece sabe. Só que aí, né, até ela mesmo viu que era uma desculpa bem esparrapada e acabou apagando aí do Instagram. Ela só falou também sobre o assunto abertamente em julho desse ano durante uma entrevista que ela deu pra um podcast, né, chamado The Sarah Frazier Show. A desculpa dela também não foi muito boa, né, dizendo a Alina que na época ela não sabia que, na época que ela fez as postagens, né, não sabia que aquilo ali era ofensivo e que na Rússia aquilo era normal, né, por conta da diferença cultural. Ela até relembrou também que era bem novinha quando ela sofreu preconceito pela primeira vez na vida dela e que ela queria muito que alguém, na época, tivesse falado, né, pra ela não postar esse tipo de coisa na internet, né. Lembro, não sei, foi na época do Facebook. Segundo a Alina, além de ser duramente criticada também pelos fãs dos 90 dias pra casar, né, nas redes sociais, assim que ela foi demitida, quase todos os colegas também de elenco deram unfollow, né. Ela até tentou também mandar algumas mensagens pra eles pra poder se explicar, só que ninguém deu muito papo pra ela, não. Quem diria que o Caleb, com uma pitada de preconceito contra pessoas pequenas em todos os episódios, não seria demitido por preconceito, né. E sim, a Alina. Quem diria, né, menina? Pois é, como você já deve saber, a essa altura também, a Alina e o jovem místico, de calça de lycra, né, da Lula Roll, não estão mais juntos. A Alina, hoje, ela tá vivendo em Buenos Aires, onde ela tá investindo, né, na carreira dela de artista. Já o Caleb, ele continua na mesma, né, vivendo a vida ali, como jovem místico, como ele fazia antes. Ele anda muito com o David N, também, pelo menos é posta bastante, né, ali no Instagram, que tá com os dois. Mas eu quero saber de você, você era fã desse casal aí, queria que eles, quem sabe, tivessem continuado juntos, né, ou pelo menos continuado dentro do programa. Deixe sua opinião nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.